Eu nunca beijei num primeiro encontro. Eu nunca beijei num primeiro encontro? Todos nós. Catrina, faltas tudo. Estava à espera. Todos nós. É uma coisa normal hoje em dia, não é? Uma beijoca, beijoca. Uma beijoca, beijoca. É um língua. Acho que sim. Eu gostei. Usamos isso. Língua dela. A pessoa tem que testar a pessoa no primeiro encontro. Claro. E mensagens. Nós somos é todos uns grandes malucos. Isso é que é verdade. Nós somos saudáveis, desculpa. Também acho. Eu nunca tirei uma selfie de uma parte íntima do meu corpo. O quê? Uma selfie e uma parte íntima. Testes selfies. Nós nunca... Eu nunca tirei uma parte íntima, juro por Deus. O que é que chamas a parte íntima, Filomena? Do? Uma parte íntima. Mamilos, zonas erógenas. Já. Do Zamojão. Do Zamojão. Gostei. Gostei. Não, não é para mandar ao médico. Confiança. A confiança agora foi... Do rabiosca, do Zamojão e o... Do rabiosca. Tirar assim, não é? Ao espalho... Exato. Como raio é que se tira uma foto ao rabiosca? Como raio? Ao espalho ele escolhe. Ao espalho. Faz assim selfie, o espalho está ali. Claro. E tumba, toma lá disto. Endireitas a peidolinha para ficar bem na fotografia. Ora aí está. É para não ficar mal. E tu tiraste-te de quê, Inês? Está para mandar ao médico? Tipo ao seu touro, veja lá isto aqui. Claro, deve ter sido. Olha. Ah, por acaso agora falaste no médico? Deixa-me andar para o médico. Eu sabia. Nem tudo é marutiço. Eu nunca... Isto também é da máxima importância e pertinência. Eu nunca soltei um gás numa sala e disse Ai, que cheiro esquisito que está aqui. Epá. Não mintam. Quem disse é que não está a mentir? Oh, Catarina. Super diva, mas não tanto. Não é assim. Eu até posso soltar, mas não digo que cheiro esquisito. Eu fico calada. Ah, ok. Ficas calada. Isso ainda é pior. Ficas a olhar à volta. Cada um tem a sua estratégia. Ficas a olhar à volta. Exato. Eu sei. Fico normal. O que é que se deve fazer? Estamos a fazer serviço público. O que é que se deve fazer nessas situações? Eu acho que uma pessoa deve... É melhor dizer alguma coisa ou não dizer nada? Quando se liberta. Depende. Se for para fazer rir, diz Epá, vocês desculpem lá. Ou brincas. Estás numa situação assim mais delicada. Claro. Não vais dizer que se és esquisito, senão as pessoas sabem logo que és tu. Por exemplo agora, num programa de televisão. Isto já me aconteceu. De repente eu perceber que estão... E não fui eu. Nós somos seres vivos, não é? Não sei como as crianças dizem quem deu um pinto em as mãos amarelas. Não é? Que as minhas diziam. Ai, cantando. Meu filho diz alerta, Doninha. Lá em casa é sempre um motivo de galhofa. Pronto. Nós nunca saímos dessas coisas. Eu nunca quis fazer ou fiz uma operação plástica. Eu nunca quis? Quis fazer ou fiz. Nem operação plástica, nem tatuagem. Jamais. Eu odeio agulhas. Tenho tanto medo. Eu não era capaz. Nunca quiseram fazer sequer uma operação plástica? Não. Eu quero imenso fazer. Só que não tenho coragem. Mas se eu pudesse fazer em toda a lada. Não faças. Pumba, pumba. Era tudo escavacado. Escavacado? Meu Deus. Por quê? Estás tão bem? Tudo escavacadinho até a última rua. Espera. Não posso. Tu podes, mas não tens medo. Paga a minha. Exato. Combinado. Eu nunca fiz ou me fizeram uma serenata. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz nem nunca me fizeram. Eu nunca fiz. Acho que já. Tu já fez, Margos? Claro. Que lindo. Eu sou viúvo, Mica. E muito tempo depois foi incrível. Porque logo após o torno da lua de mulheres de areia, a minha esposa, 17 anos de casamento, três filhos, bateu o carro e morreu na frente da minha casa. Oh, meu Deus. Eu fiquei com meus filhos pequenos todos. Passou-se um tempo e eu casei com a atriz Carolina Dickmann. Sim. É uma estrelíssima. Sim, sim, sem dúvida. Conhecemos mais. E aí, para conquistar a Carolina, eu fiz uma serenata e cantei uma canção do Fábio Júnior. Será que é o Fábio Júnior? Canta um pouco para nós. Dófago, o Fábio Júnior, romântico, brega. E faz um sucesso incrível. Mas como era a música? Lembras-se? Que eu pareço um menino. É uma canção do Fábio, não é? Mas tu já fizeste? Eu já fiz mesmo. Muitas. Sou especialista. Eu queria até pedir que o Fábio pudesse estar com você. Claro, claro que sim. Eu nunca parti a cabeça. Nunca. Nunca parti a cabeça. Eu nunca parti a cabeça. Eu já. Olha aqui esta cicatriz aqui. Tu partiste... Ah, isto também é uma cicatriz. Esta eu levei não sei quantos pontos. Tinha quatro anos em casa da minha avó. O que aconteceu? Estava a correr e caí. Tropecei e bati assim no bico de uma cadeira que era de madeira. E pronto. E depois fui para o hospital a levar para outros. É por isso que cantas tão bem. É verdade. Abençoada. Tu já partiste a cabeça? Já. Já? A andar de patins na escola, com pedras, com pederadas. Com pedras, com pederadas. Uma infância feliz, portanto. Era um bocadinho terrorista. Eu nunca fui expulso de um sítio público. Expulso. Então espera que vocês respondam para não parecer mal. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Como é que isso se faz? Quase mas não. É assim. As iras. Quase mas não. Isto tem história boa. É, mas não é para contar. Quase. Quase mas não. Quase mas não. Eu não me lembro, mas de certeza que já aconteceu. Eu gosto de estar à mesa nos restaurantes e ficar até... Às vezes podemos estar... Estamos nos restaurantes. Certeza que aconteceu estar num sítio... É um sítio público, não é? Não, mas eu gostaria que estivesse de estar à mesa nos restaurantes, porque ao balcão normalmente não é normal. Pronto. Mas estar tipo lá e ficar até tarde e os funcionários terem que nos convidar a sair. Ah, ok. Ah, aí sim. Aí já todos nós vamos estar bem. Então, mas isso não conta. Não conta. Estão sempre a fechar as portas e as despachas. Eu acho que nem queria coisas mais arruaceiras.